Destaque da coluna Sim Não desta quinta-feira é a romaria de políticos atrás do prefeito Amazonino Mendes. O prefeito virou objeto de desejo de muitos políticos do interior do estado que estão atrás de um abrigo, de uma legenda para disputar as eleições do ano que vem. E ele é favorecido por uma indefinição no PSD. O PSD não consegue registro nacional e aqui seria um partido de atração de políticos, uma vez que o principal nome da sigla aqui no estado é o governador Omar Aziz. Com essa indefinição e o prazo se encerrando para a definição da filiação partidária, os políticos passaram a procurar então o prefeito Amazonino Mendes.